Olha só, o governador de São Paulo, Márcio França, esteve hoje cedo em José Bonifácio. Márcio França fez a entrega de 183 casas populares. Ele também fez o descerramento da placa do Fórum de Potirindaba. Foi feita ali toda uma entrega simbólica de alguns imóveis para moradores. E depois que saiu José Bonifácio, Márcio França foi para São Carlos. E na parte da tarde, ele irá para a cidade de Gavião Peixoto.